Olá a todos, eu sou a Graziela Gonçalves, meteorologista aqui da Clima Tempo e vamos agora falar sobre a nova estação. A primavera que começa neste dia 23 de setembro, às 4 horas e 50 minutos horário de Brasília. E essa nova estação vai continuar ainda influenciada pela neutralidade climática. Isso quer dizer que não temos nem El Nino e nem Laninha atuando. A gente consegue ver aqui no mapa da temperatura da superfície do mar, que aqui nessa porção que a gente analisa, né, a atuação desses fenômenos, temos uma parte um pouco mais aquecida, outra parte mais fria, né, então para eu ter um El Nino, que foi o que acabou se desconfigurando até o início do mês de agosto, eu teria que ter pelo menos toda essa região mais aquecida como a gente está vendo aqui. Não é o caso, né, então entramos na nossa neutralidade. Essa neutralidade, ela deve persistir ao longo de toda a nossa primavera, né, mas estar na neutralidade climática não quer dizer que nós vamos ter chuvas normais para a época do ano, tá? Então para a região sudeste, esse mês de outubro que marca a entrada da umidade no país, né, a entrada do período úmido, ainda vamos ter uma certa irregularidade. Então as frentes frias vão ter um pouquinho mais de dificuldade de avançar por toda a costa, tanto que a gente vê que chuva mais acima da média mesmo é só no leste de São Paulo, parte do Rio de Janeiro, que ainda podem ter, por conta também das altas temperaturas, essa entrada dessas frentes e aí junta esse calor e essa umidade e a chuva pode ganhar um pouco mais de intensidade. Já no interior da região, chuvas ainda muito irregulares e mal distribuídas, isso quer dizer que teremos pancadas mais isoladas, chuvas desorganizadas e isso faz com que as temperaturas subam mais durante a tarde. Então não se descarta aí picos de ar de temperatura ao longo desse mês de outubro. Agora ainda para o mês de novembro, a situação não muda tanto. Claro que a média de chuvas já é bem maior aqui, então se essa chuva ficar um pouco mais abaixo da média não quer dizer que o tempo está seco, tá? É só que essa chuva realmente não atingiu o volume que é esperado para o mês de novembro, mas de qualquer forma a irregularidade deve persistir. As frentes frias ainda têm uma certa dificuldade em avançar por toda a costa e isso faz com que aqueles canais de umidade que nós estamos acostumados a ver nessa época do ano tenham mais dificuldades em se formar e consequentemente, por conta dessa chuva mais irregular, mais uma vez a temperatura pode ficar acima do esperado por conta das maiores aberturas de sol. Quando entramos para o nosso mês de dezembro, ainda temos uma condição muito parecida. Apesar das frentes frias ainda conseguiria avançar um pouquinho mais aqui pela costa, essas frentes frias avançam de maneira muito afastada e acabam não conseguindo ainda fazer aqueles canais de umidade que a gente está acostumado. Então há um risco para que essa chuva fique um pouco mais abaixo da média. Lembrando que a média para essa época do ano, lá para o mês de dezembro, é bem alta. Então não quer dizer que não vai chover, só que essa chuva fica um pouco mais abaixo do que é esperado. De qualquer maneira, não se descarta risco para temporais, mais uma vez, né? E essa irregularidade, mais uma vez, deixa a temperatura acima da média. Então vai fazer calor ao longo de praticamente aí toda a nossa primavera e um calor mais acima da média. Bom pessoal, é isso. Até a próxima!